Professor Antônio, falando da importância desse projeto que vai estar construindo daqui a seis meses, vai começar as obras e a promessa para que em um curto espaço de tempo seja disponibilizado uma unidade do Corpo de Bombeiros aqui para a cidade de Nova Odessa, que até então não tinha ainda, né, professor Antônio? E vai ter um complexo ali, unindo a Guarda Municipal, no mesmo espaço ali, a Guarda Municipal, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Como está no projeto a instalação para essas três unidades? Olha, Jairo, boa tarde. Realmente hoje é um dia para a gente comemorar, uma vez que nós aprovamos hoje o convênio entre o município e o Estado para que a gente tenha o nosso Corpo de Bombeiros Militar. Então é uma área de 3.900 metros, onde o Bombeiros vai ser instalado com 14 homens, com dois veículos, um para resgate e outro para atendimento. A nossa população, dois veículos zero quilômetro, 24 horas, numa área de 600 metros quadrados e em seis meses é para estar pronto, isso é que é o mais importante. Então tem um cronograma bastante interessante e hoje nós conseguimos por unanimidade entregar esse bem à nossa população, que era uma reivindicação há muito tempo. Então a área de 3.900 metros vai estar o Bombeiros, vai estar a Guarda Municipal e vai estar a Defesa Civil. E os Bombeiros em seis meses já é para estar pronto. E depois a gente vai terminar a construção para anexar ali também a Guarda Municipal e mais a Defesa Civil. Então em janeiro começamos a tratativa e felizmente agora em novembro conseguimos aprovar este convênio. E aí em janeiro a pessoa que estava usando lá o espaço vai entregar e a partir de fevereiro começam as obras. Com relação ao financiamento para o início das obras, a parceria da Prefeitura com o Governo do Estado... Isso, é uma parceria com o Governo do Estado e o Vignoli, ele vai estar viabilizando um milhão e meio para o município de Nova Odessa e nós vamos estar fazendo as obras com esses recursos. Então assim, do município basicamente vai sair só o custeio que é do município mesmo. Mas os equipamentos, todos os 14 bombeiros que vão estar vindo, é tudo por conta do Estado. Então é uma conquista gigantesca para o município de Nova Odessa que tinha muita dificuldade para estar tendo bombeiro na cidade por conta da dificuldade que os municípios já têm suas demandas. Então agora a gente vai estar entregando para a população em 2022 esse grande legado aí, Jairo. A Defesa Civil e a Guarda Municipal, recursos próprios? Exatamente, a Guarda Municipal e a Defesa Civil, a gente vai estar com recursos próprios. Tem também uma emenda do deputado Nishkawa, que também é coronel bombeiro, que vai estar desbonizando mais 500 mil reais para a gente estar realizando esse sonho aí de ter o nosso bombeiro militar em 2022. O bombeiro civil aqui, como é que fica? Então, o que foi colocado é que eles serão oportunizados para eles participar de capacitação e aqueles que tiverem condições de serem capacitados, eles serão incluídos também. Então assim, de acordo com o que foi colocado, eles serão oportunizados para eles participar das capacitações e dos concursos. O prazo para que esse complexo, pelo menos na instalação da unidade do Corpo de Bombeiros aqui em Nova Odessa, é de quanto tempo? É de seis meses, junho é para estar pronto. É curto, mas lá já tem algumas edificações, porque um empresário usava o espaço, então ele construiu. O piso, por exemplo, já está pronto, não tem problema de água, já tem várias coisas que já foram feitas. Então, com o pré-moldado, segundo o Coronel Harlem passou para mim, três meses eles conseguem fazer a obra. Então, não tem essa dificuldade, porque o Estado já vai oportunizar para 32 municípios e tem 62 interessados. E nós conseguimos entrar nesse grupo seleto dos 32 que serão contemplados em 2022, graças à nossa luta, desde janeiro, que a gente tem intensificado os contatos para conseguir isso. Queria agradecer o Coronel Fante, que é o nosso diretor da guarda, o Coronel Harley, que é o comandante aqui das 51 cidades, e mais o Capitão Gobo, de Americana, que também participou ativamente para a gente viabilizar esse projeto.